E você se programou para viajar, como é que foi o Natal, a expectativa é muito grande para a praia em relação agora ao ano novo. Estamos na última semana do ano e como deverá ser o tempo em São Paulo e também no Brasil. A Paula Nobre está conosco. Paula, o que a gente pode esperar aí justamente do tempo nessa segunda semana aí de verão e também aí justamente a virada do ano, Paula? Oi Marcelo Matos, tudo bem? Uma ótima tarde a você, boa tarde também a toda a nossa audiência. Enfim, chegamos, né? A última semana do ano de 2022, esse ano difícil, mas enfim, no geral cheio de coisas boas também, muita prosperidade pra gente, que 2023 também seja assim. E vamos sim falar da previsão do tempo pra essa última semana do ano. A gente sabe que estamos no verão, assim como você disse, Marcelo Matos, e o verão, ele demanda muita chuva aqui pro Brasil. É uma estação mais úmida mesmo, então tem previsão de chuva, sim, durante toda essa semana. Falando de capital paulista, tava aqui, cheguei aqui no Ibirapuera há poucos minutos e aqui já começou a garoar um pouquinho. Tem sol, mas um sol bem tímido, sol entre poucas nuvens por aqui. E assim deve-se comportar o tempo até o fim da semana e também no fim de semana. Uma chuva que vai e vem, essa chuva vai ganhando mais intensidade e mais força a partir da quarta-feira, com um sistema conhecido como Zacas, zona de convergência do Atlântico Sul, que o pessoal que me assiste aí no estúdio já sabe que eu falo bastante sobre isso. E essa chuva vai ganhando força a partir de quarta-feira, uma chuva mais pesada. O que preocupa especialmente aqui pra capital paulista é a questão dos alagamentos, transbordamentos de rios, que a gente sabe que choveu aqui em São Paulo, tudo muda, tudo para. A partir de quarta-feira também a gente tem uma leve diminuição em relação à temperatura, isso também é mais incomum pra essa época do ano, mas estamos com um laninha, que também é algo que a gente sempre fala, e esse laninha, assim como no ano passado, nós teremos um fim de ano muito parecido com o fim do ano de 2021, com chuva e temperatura um pouco mais baixa. Não significa que teremos frio aqui na capital paulista, não significa que haverá frio por aqui, teremos um tempo apenas mais úmido e mais chuvoso, e assim como eu disse, é uma chuva que acaba preocupando justamente por causa dos alagamentos, transbordamentos de rios aqui da capital paulista. Chuva que de fato é bem-vinda pro sistema cantareira, como a gente tem falado bastante aqui na Jovem Pão, mês de novembro foi muito chuvoso, foi uma chuva que foi muito bem-vinda pro sistema cantareira, pros reservatórios que abastecem a região metropolitana de São Paulo, mas é uma chuva preocupante de fato, por conta disso que eu falei. Áreas litorâneas do estado de São Paulo são as regiões onde a gente mais chama atenção em relação à chuva, é onde esse sistema mais deve atuar e mais deve aumentar a frequência dessa chuva. Áreas de encostas das regiões litorâneas ali de São Paulo, temos a região de Santos ali, região ali do litoral norte paulista também, muita atenção com essa chuva por causa dos deslizamentos de terra, tanto pra quem vai pra praia como pra quem volta também no dia primeiro, enfim, nos demais dias. O mês de janeiro também tem a tendência de ser um mês extremamente chuvoso e também um pouco menos típico de verão, ou seja, a gente vai ter um mês aí com uma certa anormalidade em relação à temperatura, não teremos um mês extremamente quente. Aliás, uma das maiores perguntas que todo mundo tem feito durante essa época é Cadê o sol? Cadê a temperatura alta, né, Marcelo? Estamos no verão, cadê o calorão aí de 30 graus que a gente tinha, o paulistano? Mas é a explicação clara que eu sempre tenho feito pra vocês. Estamos passando mais uma vez por um laninha, e por enquanto a gente só segura o guarda-chuva aqui na capital paulista. Marcelo Matos. Exatamente, aquela situação, né? Quando você tá trabalhando, aquele sol. Quando você tá de folga, não tem sol. Acontece muito isso, né, Paula? E, como você disse, no ano passado, essa virada de dezembro pra janeiro, infelizmente a região aqui metropolitana de São Paulo, as fortes chuvas, nós tivemos deslizamentos aí, pessoas que morreram. Foi um número expressivo, evidentemente. Claro que a Defesa Civil está com a sua operação, já foi iniciada no mês passado também. E fica essa expectativa também pra que as pessoas atendam, né, ao chamado da Defesa Civil nesses momentos aí mais perigosos, de grande precipitação, né, Paula? Exato, é importante também sempre esses alertas da Defesa Civil relacionados a, por exemplo, áreas de encostas, né? Não pegar, tá chovendo muito forte, não tentar descer a serra nesse momento, tentar se afastar um pouco de áreas de encostas. Os moradores também, a gente sabe, especialmente ali áreas serranas ali, áreas do Rio de Janeiro também, saindo um pouco aqui da capital paulista, os moradores dessas regiões também que tiverem a possibilidade de deixar suas casas neste momento. É uma situação extremamente complicada poder falar sobre isso. É delicado ter que falar sobre isso. Mas é um momento de risco. Esse momento de verão, essa estação de verão nossa aqui no Brasil, que já temos três anos, inclusive, Marcelo, que estamos passando por um laninha consecutivo. Ou seja, mais chuva no centro e sul do Brasil e menos chuva em áreas da região nordeste. Então, áreas aqui do estado de São Paulo, Rio de Janeiro, até mesmo região sul do país, Vale do Itajaí, muita atenção durante esses próximos dias, porque a chuva, ela deve vir forte, sim. E são áreas, Marcelo, um ponto importante aqui pra mencionar, são áreas em que a chuva já caiu forte nos últimos dias, já vem caindo desde o início da primavera, porque a primavera também foi uma estação extremamente úmida. Então, agora, com o início do verão, que é uma estação mais úmida ainda, que marca o retorno mais ainda dessa chuva, são áreas onde o solo já está muito encharcado. Então, por exemplo, áreas de encostas, essas áreas do solo já está encharcado. Então, qualquer água que caia, mesmo que seja em forma de garoa, uma chuva mais fraca, essa chuva, ela tende a ser mais absorvida pelo solo e aí é mais risco pra deslizamentos de terra. Então, é muito importante manter o cuidado, muito importante manter a atenção nessa época do ano. Falou tudo, Marcelo. Tá legal. Paula Nobre, daqui a pouco, ela retorna conosco aqui na programação da Jovem Pan. Valeu, Paula. Dando sequência e...